Felipe, e como que você analisa esses últimos indicativos de plano de governo do PT? Como que você viu, assim, claro, lembrando que ainda não é o plano de governo realmente oficializado, mas foi um documento ali realmente entregue, já dando algumas previsões para poder direcionar, dar diretrizes, como que você avaliou esse primeiro documento entregue? Eu vejo que é um documento de testes realmente, eu acho que o PT fez um indicativo de algumas propostas, como revogação do teto de gastos, revogação da reforma trabalhista, justamente para ver como o mercado recebe isso, como a sociedade recebe isso e se isso impacta, de certa forma, a candidatura de Lula e Alckmin. Mas eu não imagino que isso chegue a entrar, de fato, no plano de governo, e entrando num plano de governo, eu não sei se, de fato, isso vai se tornar uma política pública no eventual governo Lula. Vejam bem que, por exemplo, o Alckmin entrou na chapa para conseguir dar uma ponte de diálogo entre o PT e o mercado, setores mais conservadores da sociedade. Eu acho que são pontos que o PT aponta mais para a sua militância se manter aquecida, se manter fiel até as eleições, mas eu não sei se, de fato, isso vai se tornar alguma política pública efetiva. Talvez uma transformação no que é hoje considerado o teto de gastos, o que é hoje, o que representa resultados da reforma trabalhista, mas eu não acho que venha, de fato, um decreto presidencial revogando tudo o que foi construído nos últimos anos. Obrigado. 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 Obrigado.